Bom, o CS2 lançou e tivemos diversas atualizações, coisas novas, etc. Muitas pessoas no início do game não conseguiu jogar por questões mais lógicas. O jogo estava pesado, mal otimizado e até hoje ainda não está muito bem configurado. Melhorou de 10 para 80. O jogo está muito melhor, tirou muitos bugs, mas ainda tem, não vou mentir para vocês. O jogo está muito legal de se jogar, tá? Eu já cheguei quebrando o pau com ele, mas não... Vocês têm que entender o seguinte, que o jogo está muito bem, entendeu? O jogo está muito bem configurado, vai ter melhoras ainda. Eu sempre trago aqui no canal tudo o que eu acho interessante de vocês saberem. Sobre atualizações, sobre melhorias no FPS. Então, hoje eu posso dizer para vocês que o jogo está tendo grandes mudanças constantemente. E aí, vem uma pergunta na nossa cabeça. Tem muita gente que não tem o CS2 e pergunta. Vale a pena eu comprar o CS2 em 2024? Bom, hoje a gente vai comentar e vai explicar para você se vale ou não a pena você comprar o Counter-Strike 2. Um dos maiores FPS competitivos online, literalmente. Porque, cara, é o CS, né, mano? CS é CS, não é de hoje, não é de ontem. É desde a época da La House. Comenta aqui se você é desde aquela época. Antes de continuar qualquer explicação aqui, eu queria pedir, galera, sem querer ser chato, para vocês deixarem o like e se inscrever aqui nesse canal. Porque toda vez que eu não peço, vocês não fazem isso, entendeu? E meu sonho é bater 100 mil inscritos. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Essa é a realidade. Vamos lá, Counter-Strike 2. Ao longo de mais de duas décadas, o Counter-Strike ofereceu uma experiência competitiva de elite, moldada por milhões de jogadores de todo o mundo. Agora, o próximo capítulo da história do CS está prestes a começar, Counter-Strike 2. Bom, um jogo lançado, né, em 21 de agosto de 2012, a gente tem que esperar algumas coisas dele, né? No caso, o Counter-Strike Global Ofensivo, CSGO, né? Bom, o Counter-Strike, rapaziada, sempre foi um jogo muito aclamado pela comunidade. E o pessoal sempre gostou muito desse jogo. Porque é um jogo competitivo que você pode jogar com amigos, conversar, comunicar, etc. E escolher o mapa que vocês vão jogar. Uma boa comunicação, entendeu? Vocês precisam fazer estratégias e muitas outras coisas. Então, isso chamou muita atenção dos novos jogadores. Tanto quanto... Tem muitos jogadores antigos ainda, que vêm lá do CS 1.6, 1.5, 1.3, mano. Teve essas versões aí do jogo. Mas, agora a gente está numa versão atual, de 2024. E assim, tem muitas pessoas que reclamam. Ah, Daniel, eu acho que não poderia ter saído do CSGO. Mas, como um comentário que o Fallen disse, faz muito efeito nessa frase, que é o seguinte. Muitas pessoas falaram, ah, que o CSGO ia ser horrível, quando tinha 1.6. Nós estamos falando de 1.6 para o CSGO atual, o CS2, né? Muitas pessoas falavam que, ah, o CSGO é horrível, vai ser horrível. Porque, realmente, mano, tinha muitos bugs, muitas confusões, etc. Como exemplo tal, o CS2, certo? Então, teve melhoras, rapaziada. O CSGO foi um dos jogos que marcou geral, geral, geral mesmo. Porque é um jogo fácil, jogável, entendeu? Eu, particularmente, mano, eu fiz uma update no PC. Eu estava rodando 500 a 800, 500, 600, 700, 800 FPS no jogo. E depois que lançou o CS2, mano, acabou essa brincadeira aí, velho. E minha luz acabou também aqui. Aí, ferrou todo o rolê, né, mano? Eu, particularmente, mano, eu fiz um jogo. Mas resumindo tudo isso, galera, vamos lá falar se vale a pena ou não ter o Counter-Strike. O Counter-Strike 2 tem muitas vantagens de você obtê-lo. A primeira vantagem é que vocês vão jogar com Prime. O que é o Prime? O Prime simplesmente é você estar num grupo selecionado. Como assim num grupo selecionado? Você basicamente vai jogar com pessoas que têm Prime. E quem tem Prime é somente quem paga. Então isso aí já tira um grande atraso dos cheaters, entendeu? Porque vai ter cheaters no Prime? Vai sim. Porque tem gente que é muito babaca, mas só que é bem menos do que no Free, por exemplo. Outra vantagem que você vai ter também é o Prime ter as patentes, né? Ter os ranqueamentos que você vai poder jogar, etc. Porque no Free você não tem patentes, não tem nada, entendeu? Somente essas paradas assim. Mas como eu estava falando para vocês, é super válido, rapaziada. É super válido. Mas agora a mais vantagem que tem, e eu não vejo isso em nenhum jogo, galera, é o seguinte. A probabilidade de você recuperar o seu dinheiro do jogo. Como assim? Você comprou o jogo e vai recuperar o jogo. Não é nenhuma falcatrua ou coisas do tipo por trás do game. Simplesmente é o seguinte. Como você comprou o Counter Strike 2, você tem acesso aos mimos semanais. Que onde que você vai poder ganhar skins e caixas toda semana que você completar a barra de level. Isso é super legal porque você pode ganhar caixas de 5 reais, 6 reais. E uma expectativa criada por um membro ou um escritor foi que em dois meses, mais ou menos, você recuperaria todo o seu dinheiro investido. E até mais, dependendo dos seus drops, tá bom? Então aí você pensa, qual o jogo que vai me dar a possibilidade de recuperar esse saldo grátis? Somente o CS2. E lembrando, o mercado do CS2 é muito flexível. Na compra e na venda de skins, de caixas, dessas coisas. Então você pode vender instantaneamente, entendeu? Se você quiser. E é isso aí, rapaziada. Como eu falei pra vocês, é super lucrativo, tá bom? O jogo é muito bom. O jogo vale super a pena. Não é porque eu tenho um canal do jogo porque eu tô falando isso, tá? Eu só tô falando isso por questão mais lógica. O jogo realmente é bom. Você vai conseguir jogar ele, vai se divertir bastante. Se você tiver alguns amigos pra jogar também, vocês vão se divertir muito. Pelo próprio fato de ficar tentando subir de patente, etc, entendeu? Ter evolução no jogo. Inclusive, recomendo vocês conhecerem mais o canal do NXSGO adentro. Que vai ter muitos conteúdos pra vocês explorarem de FPS. De muitas dessas coisinhas assim, tá bom? Que vocês vão entender mais sobre o game, ter dicas e muitas outras coisas, tá bom? Então se você tá pensando em comprar o CS2, o cara não hesite, tá bom? Em comprar. Se você é um cara que tá afim de jogar um jogo de tiro ou de FPS, o Counter Strike 2 vai te atender super. Por questão desses fatos, tá? E se você... Ah, Denny, não sei ainda se eu vou comprar não. Ainda tô na mega dúvida aqui. Então, mano, faz o seguinte. Clica em jogar Counter Strike gratuito pra você ver. Pra você ter uma sensação de ver como é que é o jogo, entendeu? Joga o jogo, faz os testes. Depois você basicamente vai lá e compra o jogo se você achar interessante e hábito ao game. Tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você puder me ajudar se inscrevendo nesse canal, eu vou ficar muito contente. O meu sonho é bater 100 mil inscritos. E se vocês se inscreverem aí, vai estar me ajudando demais, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, fãs de Counter Strike. E esperar vocês nos próximos vídeos aqui do canal, sendo competitivo, FPS e muitos outros games. É isso aí, fui.